Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia para o concurso da Polícia Civil São Paulo. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. É a galera que faz parte do curso específico da Polícia Civil São Paulo. Saiu o edital, eu sei que você está aí desesperado, então aproveite aí essa aula porque essa aulinha de hoje com certeza vai te levar aí para outro nível. Só dicas maneiras, só bizu, só bizu. Marcão, o que é bizu? O que é bizu, Marcão? Se não é voodoo, é bizu. É isso aí. Bizu é uma dica legal. Bizu nada mais é que o método MPP. Bizu nada mais é que o método MPP, que é o método que vai te aprovar. Legal? Então, família, vamos lá. Energia lá em cima, repete aí na sua casa. Vamos lá. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. É isso aí. Família MPP, juntos somos mais fortes. Antes de começarmos aí a quebrar algumas questões, eu preciso passar uma visão para vocês. Se liga na parada. Vamos lá. É o que eu venho falando aqui das aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar no nosso curso específico para a Polícia Civil São Paulo. No finalzinho da aula, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou falar do curso específico. Mas antes disso, eu já estou abrindo aqui o jogo. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Curso tem vários por aí. Mas método, você vai encontrar apenas aqui no Matemática para Passar. E o método MPP, que é o método que vai te aprovar, ele tem como base três técnicas. A primeira delas, olha aí a piramidezinha. A primeira delas, vamos lá. A primeira delas é o método 250. É isso aí. Qual é o mantra do método 250? Vamos lá. Sublinhar para interpretar. É isso aí. Sublinhar para interpretar. Com o método 250, você, resumindo a parada, aplicando essa técnica corretamente, você já sabe ali o que o problema está pedindo. Você já sabe ali o que o problema está pedindo. E você já sabe também qual é o assunto da questão. Por isso que nós falamos que é o método dos 50. Por quê? Você tendo essas informações, você já tem ali a metade da questão. A ideia é essa. Beleza? Segunda técnica. É a técnica R. O que significa esse R, Marcão? É isso aqui. É um ciclo. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Você colocando em prática esse ciclo, você acaba memorizando o que deve ser usado em cada tipo de questão. Então, resumindo, você acaba memorizando os macetes. Olhou ali a questão. Caramba, esse probleminha é de porcentagem. Então, eu tenho que usar esse macete. Pô, esse probleminha é de razão e proporção. Eu tenho que usar esse macete. Pô, esse probleminha é de tabela verdade. Eu tenho que usar esse macete. Então, a segunda técnica, ela vai te dar poderes. Por quê? Com a segunda técnica, você vai bater o olho na questão e já vai saber ali o que tem que fazer. E a terceira técnica, eu sempre falo para os alunos que é a cereja do bolo. É o que faz o matemática para passar, dá certo. É o que faz a gente aprovar os alunos. É a técnica 20-80. É isso aí. 20% de teoria e 80% de exercícios. É isso aí. O foco aqui é no exercício. Por quê? Não tem como você aprender matemática, raciocínio lógico para concursos sem exercícios, sem a prática. Então, essas são as três técnicas do método. Essas são as três técnicas que nós ensinamos no curso específico da Polícia Civil São Paulo. E você seguindo essas três técnicas, com certeza, você vai chegar no topo. E o que seria o topo, Marcão? O topo nada mais é que a sua aprovação. Legal? Agora que falamos aí da técnica, que você já conhece aí as três técnicas, vamos agora colocá-la em prática. Está aqui. Aqui tem café no mulho, para cima deles. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá, família. Primeira questãozinha que eu coloquei aqui para vocês. É um assunto que vai cair na tua prova. Que seria equivalência lógica. É isso aí. Polícia Civil, Banca Bunesp, adora esse assunto. Equivalência lógica. Em particular, a equivalência lógica do C, então. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Simbora. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Vamos aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Considere a afirmação. Se João calçou as botas, então ele não escorregou. A alternativa que contém uma afirmação equivalente é... Então, vamos lá. Para que serve a primeira técnica? Vamos lá. Primeira técnica serve para quê? Para identificar qual é o assunto. Não é isso? Primeira técnica, ela serve para quê? Para indicar qual é o assunto da questão. Qual é o assunto dessa questão? Essa questão é de qual o assunto do raciocínio lógico. Então, vamos lá. Ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha clássico de equivalência lógica. Olha aqui. Do centão. Já estou aplicando aqui o método MPP. Então, com a primeira técnica, eu já sei ali qual é o assunto da questão e que o probleminha está pedindo. Ele quer, na verdade, a equivalência lógica do centão. Aí entra a segunda técnica. Você que é aluno MPP já sabe. Entra a segunda técnica. De tanto você estudar, revisar e exercitar, de tanto você praticar esse ciclo, você já memorizou a regrinha. Você já sabe o macete. Pô, equivalência lógica do centão. Aí já é automático. Temos duas. Ó, já é automático. Temos duas. Temos a equivalência um. E temos a equivalência dois. O que diz a equivalência um, família? Mantém o centão na frase. Nega tudo. E depois, ó, inverte. Equivalência dois do centão. É a regrinha do Neymar. Troca o centão pelo ou e coloca o Neymar para jogar. O que seria isso? Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, é assim que funciona. É uma tentativa. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, vamos lá. Tentando, né, aplicando a primeira regra. Vamos lá. O que diz a primeira regra? Mantenha o centão na frase. Nega tudo. João calçou as botas. Vai ficar João não calçou as botas. Ele não escorregou. Negando, vai ficar ele escorregou. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Negando e invertendo, como ficaria a estrutura lógica da primeira equivalência? Vamos lá. Anota aí, ó. Método MAM. Mete a mão. Se ele, né, se João escorregou, então João não calçou as botas. Se você olhar aí as opções, você não vai encontrar essa estrutura lógica. Então, com certeza, ele não usou a primeira. Se ele não usou a primeira, ele só pode ter usado o quê? A segunda. Ele só pode ter aplicado nesse probleminha a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? É a equivalência lógica do Neymar, né? Como é que a gente aplica essa equivalência lógica? Troca o C, então, pelo O. Troca o C, então, pelo O, na manha do gato. E coloca o Neymar para jogar. Você vai negar a primeira e depois vai manter a segunda. Vamos lá. Aplicando aqui a regra. Negando a primeira. João calçou. Vai ficar João não calçou. Mantém a segunda. Ele não escorregou. Então, fazendo a leitura, como ficaria a segunda equivalência lógica? João não calçou as botas. Ou ele não escorregou. Olhando aqui as opções, qual opção que você marcaria? Com certeza você marcaria a letra D. Por quê? É exatamente a equivalência 2. Tirando a prova real. João não calçou as botas. Ou ele não escorregou. Então, olhando aí as opções, ratificando. Gabarito. Letra D de dado. Quem gostou da primeira questão, grita eu. Vamos lá, família. Para cima deles, são tudo questões da Banca Unesp. E questões de provas anteriores da Polícia Civil São Paulo. É um pouquinho, como eu falei, um pedacinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Para a galera que faz parte do grupo do nosso Conteúdo Pago. A galera que comprou lá o curso da Polícia Civil. Então, aproveite essa aulinha, porque ela vai te ajudar bastante. Só dica ouro, só biso forte, que vai te levar aí para um outro nível. Beleza? Então, vamos lá. Passamos aí para o próximo assunto. Próximo assunto. Negação. É isso aí. Com certeza, na tua prova, vai cair um probleminha de negação. Então, vamos lá. Está aí. Olha aí a questão na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Sobrinhar para interpretar. Então, método dos 50 neles. Considere a afirmação. Se os carregadores são fortes, então, eles terminam rápido e não ficam cansados. Uma alternativa que contém a negação lógica dessa afirmação. Então, vamos lá. Para que serve a primeira técnica? Primeira técnica serve para identificar qual é o assunto da questão. E serve também para você saber o que o problema está pedindo. Então, ficou muito claro nessa questão que é um probleminha de negação. Só que é a negação de quem? Do centão. Então, ele está querendo que você faça a negação do centão. Ficou muito claro isso para a gente. Beleza. Já identifiquei e já sei o que o problema quer. Agora, entra a segunda técnica, né? Junto com a terceira, né? Porque as técnicas, elas andam lado a lado. Então, de tanto você exercitar diversos exercícios, você acaba memorizando o que tem que fazer. Você já bate o ouro e já sabe o que tem que fazer. Pô, negação do centão. A aluna MPP já sabe. Caramba! Negação do centão. Qual é o bizu para negar o centão? Pô, a negação do centão, o bizu é o mané. Pô, negação do centão, o bizu é o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, aplicando a regrinha. Vamos lá, aplicando a regrinha do mané. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trocar o centão pelo e. Primeira coisa, você vai trocar o centão pelo e. E depois, Marcão, vai colocar o mané para jogar. O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira e depois vai negar a segunda. Então, mantenha a primeira. Vai ficar ali. Os carregadores são fortes. E nega a segunda. Cuidado! Quando você negar a segunda, você vai estar negando o e. E a negação do e, para quem não sabe, é o ou. Para negar o e, eu tenho que usar o ou. Não é isso? Não basta só negar. Resumindo. Eu tenho que negar e trocar o e pelo ou. Então, vamos lá. Aplicando aqui a regrinha da negação do e. Troca o e pelo ou. E depois, nega tudo. Então, vai ficar aqui. Eles terminam. Vai ficar. Eles não terminam. Não ficam cansados. Negando. Vai ficar. Ficam cansados. Então, fazendo aqui a leitura como um todo. Como ficaria a negação? Os carregadores são fortes. E não terminam rápido. Ou ficam cansados. Olhando aqui as opções. Qual opção você marcaria? Com certeza, você marcaria a letra C de casa. Legal? Então, nessa questão, a resposta correta seria a letra C de casa. Legal? Então, família. É assim. Prova é tempo. Então, aluno sem técnica, aluno sem método, aluno sem macete. Eu fico brincando nas aulas. Eu sempre falo isso. É igual um leão sem dente na savanda. Uma hora será abatido. Legal? E para mostrar para você que realmente estamos no caminho certo e que nossos alunos conseguem ali realmente serem aprovados, conseguem ali ter uma boa pontuação. Então, coloquei aqui para vocês o depoimento de um aluno nosso, que é o Denis Portilho. Olha que legal, aquele motivacional maneiro. Vamos lá. Olá. Na verdade, estou passando aqui para agradecer a galera do MPP. Sem dúvida, fizeram a diferença na minha aprovação. Toda a parte de RNN e matemática, estudei 99% com vocês e 1% testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Aulas, se liga, simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo em prova. Enfim, muito obrigado. Polícia Civil São Paulo, Denis Portilho. Isso pode acontecer com você? Pode. É fácil? Não. Não é fácil. Por isso que eu estou falando toda hora aqui para você. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No nosso curso específico para a Polícia Civil São Paulo. Além de todo o conteúdo programático, esse curso está com 5 bônus. É isso aí. Marcão, valores. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por 1.277,70. Mas hoje, indo direto ao ponto, você vai levar tudo isso por 12 de 29,82 ou 2.97 à vista. Valor promocional. Valor promocional. Valor promocional. E está aí. Agora é com você. É com você. O Júnior está colocando aí no bate-papo o número de contato dele, o link do curso. Colocamos também aqui na descrição do vídeo, para quem está assistindo aí a estreia depois. É só você olhar aqui na descrição do vídeo. E eu também sempre coloco o número do WhatsApp aqui na telinha. 021-9702-99443. É só você mandar uma mensagem. Eu quero Polícia Civil São Paulo. Que a nossa equipe vai te orientar da melhor maneira possível. Legal? Está aí. Feito o jabazinho. Agora é com você. Estamos vendendo aí bastante cursos da Polícia Civil, porque somos referência na área de segurança pública e, principalmente, quando se fala em Banca Vunesp, TJ São Paulo, MP São Paulo, PM São Paulo. Cara, sempre aprovamos. Temos aqui uma diretriz que você, seguindo ali o passo a passo, você vai chegar aí no teu sonho, você vai atingir aí o seu sonho e vai conseguir aí ser Policial Civil do Estado de São Paulo. Beleza? Vamos lá, família. Voltando aqui para a nossa aula. Agora, coloquei aqui uma questãozinha de tabela verdade para vocês. Também vai cair uma questãozinha dessa na sua prova. Vamos lá. Primeira coisa, sublinhar para interpretar. Vamos lá. Considere falsidade a proposição 1 e verdade a proposição 2. Com base no que foi apresentado, é verdade que... Então, vamos lá. O que ele está falando aqui para a gente? que a proposição 1 é verdadeira, perdão, é o contrário, né? A proposição 1 é falsa, olha o inimigo agindo, a proposição 1 é falsa e a proposição 2 é verdadeira. Então, o aluno tem que ter conhecimento da tabela verdade. Vamos lá. No C, então, qual é o único caso que dá falso? É o caso da Vera Fischer. Não é isso? Vera Fischer é falso. Então, V com F dá F. É o único caso que dá falso. Baseado nas informações da primeira, eu consigo analisar a segunda, tá? Caia investigador. Eu já sei que isso é falso. Então, Caio é investigador, né? A gente já sabe que é falso. E isso aparece aqui na segunda sentença. Só que aqui o conectivo é outro. Aqui estamos diante do O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, para dar verdade no O, o segundo tem que ser verdadeiro. Aí, fiz a análise das minhas proposições. Agora, o que o tio vai fazer? Ele vai encontrar a verdade. Baseado, né? Nessas valorações, o que é verdade? É isso que ele está perguntando. Então, a gente vai analisar. É uma consequência do que eu acabei de achar ali. Vamos lá. Caio é investigador. Caio é investigador. É falso. Então, Caio não é investigador. Só pode ser verdadeiro. E Mônica não é escrivã. Mônica é escrivã. É verdadeiro. Então, Mônica não é. Só pode ser falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que, tio Marcos? Porque só dá verdadeiro no E quando tudo é verdadeiro. Então, a letra A está fora. Porque ele quer a verdadeira. Vamos lá. Ana não é auxiliar. Ana é auxiliar. É verdadeiro. Ana não é auxiliar. É falso. Mônica é escrivã. Sabemos que é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. engole o choro e se embora. Ana não é auxiliar. Isso é falso. Caio não é investigador. Sabemos que isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar falso. Então, a letra C está fora. Ana é auxiliar. Opa! Isso é verdadeiro. Mônica é escrivã. É verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então, com certeza, a única verdadeira é a letra D de dado. Tio Marcos, analisa a letra E para mim, que eu sou aquele aluno escrivão. Eu não presto atenção em nada. Eu fico escrevendo. Legal. Vamos lá. Letra E. Sabemos que a resposta é a letra D. Vamos lá para a letra E. Caio é investigador. Falso. E. Mônica é escrivã. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. No E vai dar falso. Então, ratificando. Gabarito, letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa live, que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos mais uma estreia focada na Polícia Civil. Como eu falei, é um pedacinho do que nós ensinamos no nosso curso. Então, quero falar agora com você, que está se preparando. Então, você que está se preparando. Essa aula ajudou? Ajudou. Nós sabemos que não é o suficiente. Então, para você se capacitar. Para você afiar mais ainda o facão. Cara, vai lá e adquira agora mesmo o seu curso. Da Polícia Civil. Valor promocional. Está tudo aqui no bate-papo. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Pelo número do WhatsApp. Que vamos te auxiliar da melhor maneira possível. Beleza? E agora, cara, é aquela mensagem que eu carrego no peito. Se liga na parada. Suas atitudes de hoje são o rascunho de como será o seu amanhã. Faz o 3, família. Reflita na mensagem e faz o 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.